Nosso tema de hoje é a atividade acadêmica como instrumento não apenas de acompanhamento, registro e análise da vida social, mas principalmente como ferramenta de apoio ao avanço e de denúncia dos retrocessos em matéria de direitos políticos e humanos, particularmente no que se refere a questão de raça no Brasil. Como é possível fornecer à sociedade elementos que lhe permitam entender o presente para construir um futuro com mais justiça e igualdade? A novidade de hoje tem graduação em Ciências Sociais e mestrada em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, além de doutorado em Ciência Política pela City University de Nova York. Professor de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ é coordenador do GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa e do LEMEP, Laboratório de Estudos de Mídia e Espaço Público, sendo responsável pelo projeto Manchetômetro e pelo Observatório do Legislativo Brasileiro. Tem publicações nas áreas de estudos de mídia, teoria democrática, políticas públicas, relações raciais e história dos conceitos. A partir de seus grupos de pesquisa, produz regularmente textos técnicos, boletins e material para discussão sobre mídia e política, comportamento parlamentar e desigualdades raciais. É também editor executivo da editora da UERJ desde janeiro de 2020. Vamos receber o pesquisador e ativista acadêmico João Férez Júnior. Professor João Férez, é um grande prazer reencontrá-lo agora como convidado do programa Cultura em Resenha. Minha primeira pergunta é, o que o levou a enveredar pelo campo das ciências humanas? Bom, primeiramente, eu gostaria de declarar um imenso prazer de estar participando do programa, convidado pelo Medeiros, que é um amigo de longa data, de muitas batalhas por aí, né, Medeiros? Muitos debates públicos, assim, a gente se conhece por mais de 10 anos. Tranquilamente, estou batendo nos 20 anos. O que me levou a ciências sociais? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, eu entrei na universidade em 1982, na engenharia elétrica da Unicamp. Eu era, assim, tinha uma... Gostava bastante de ciências naturais, gosto até hoje, na verdade, né, de ciências naturais. E aí, quando foi prestar o vestibular, eu prestei, assim, com branco, filho de classe média, ainda que eu era de classe média baixa, mas era branco. Consegui fazer o primeiro... um segundo grau em escola privada, boa, né. O primeiro grau eu fiz escola pública, mas, numa época, a escola pública era melhor também. Em São Paulo, a escola pública é ruim lá também, como em outros lugares do Brasil. Com fé. Eu, por acaso, porém, em São Paulo, estudei no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, que era um colégio de referência e ensino público na época. Então, Medeiros, eu acho que você talvez seja um pouco mais velho que eu. Eu peguei uma época de transição, porque, assim, a gente chamava de primário e ginásio na época, lembra? O que a gente chama de educação fundamental hoje, os quatro primeiros anos, os primeiros anos, são chamados de primário, e os outros quatro ginásios, eram oito, né? E a gente ia fazer um pouco... Procuro, admissão. Um exame de admissão ao ginásio, quase um vestibular. Um vestibular, exatamente. Então, aí eu... Quando eu fiz o primário, eu fiz numa escola, que era uma escola, assim, era a melhor escola da minha cidade. Morava numa cidade, provavelmente, média, na verdade, do estado de São Paulo. Marília, na época, tinha cento e poucos mil habitantes, cem mil habitantes. E aquele colégio... Eu estou falando isso, assim, é biografia, tudo bem, mas tem tudo a ver com o negócio que a gente está falando, de oportunidade. Eu acho que, assim, só para refletir sobre a minha história de vida, né? Com o branco crescendo no Brasil, refletir sobre a minha história de vida, isso tem um pouco a ver, tem tudo a ver com o que a gente vai falar, inclusive, né? Aí, nos quatro primeiros... Olha que coisa! Era uma escola pública, a melhor escola pública da cidade. Por que eu fui estudar naquela escola pública? Fui estudar naquela escola pública porque minha tia era amiga da diretora, e a diretora escolhia a dedo as pessoas que estudavam naquela escola pública que era a melhor cidade. Então, assim, não tinha nenhum processo democrático de acesso àquele ensino público de qualidade. Era uma coisa totalmente, assim, ao sabor de uma política pessoal, elitista, obviamente, sem falar branca, rica, né? As pessoas com mais grana estudavam lá também. Só que, quando eu fui para a quinta série, o governo militar, na época, que estava na ditadura, eles aprovaram uma lei que fazia com que, obrigatoriamente, todas as pessoas que estudassem em escola pública terem que estudar na escola pública mais próxima da sua residência. Isso fez... quebrou esse tipo de elitismo, né? Não mais era possível uma escola se destacar das outras e selecionar o seu maior prazer, era o meu prazer do diretor, as pessoas que iam para lá. Isso, na verdade, democratizou, porque essa coisa que as pessoas falam, não, piorou muito a qualidade do ensino no Brasil. Tem esse papo meio romântico que você ouve por aí, né? Assim, piorou, na verdade, a qualidade do ensino público no Brasil. Só que democratizou muito, né? Democratizou. Ele foi universalizado. Antigamente era bom, mas era para muito poucos. Então, assim, antigamente não resolvia o problema. Hoje em dia a gente tem o problema, mas a gente não quer aquele problema de antigamente. Então, as pessoas só lembram da virtude, mas não lembram do problema, que para mim era pior ainda, né? Eu prefiro a maneira como está hoje do que como era antes. Isso é verdade. Mas a gente tem que continuar lutando pela qualidade da escola. Bom, dito isso, eu ia muito bem na escola, eu sempre gostei de aprender e saber as coisas. Aí, na hora de emprestar, eu não sabia direito se eu queria emprestar. Meu pai queria que fizesse medicina, eu não queria muito. Então, acabei emprestando engenharia e medicina. E ontem você ganhava mais dinheiro. Exatamente. Meu pai era um comerciante, tinha um pequeno comércio, aquela coisa, filho de libanês. Libaneses têm uma tradição muito forte. É assim, eles trabalham muito, a primeira geração, os filhos. Meu pai era filho dos imigrantes. Era a primeira geração de brasileiros. Eles trabalham muito para educar os filhos, para os filhos terem uma melhor profissão. Isso é uma coisa impressionante, assim, uma dedicação e esse tipo de orientação para estudar os filhos. Eu falo isso porque a parte outra da minha família, que é descendente italiana, não tinha muito esse princípio. Eles já eram mais estabelecidos, digamos assim. Não, não eram, não. Não, não eram. Não eram, não. Eles só não tinham essa coisa de ascensão de classe tão direcionada e tão disciplinada quanto os libaneses. O libaneses eram mais... E eu vejo, assim, em geral... Não é só em geral, tem um trabalho, não sei se você sabe, uma PNAD, que foi feita, acho, no fim da década de 80, na qual ele... Inclusive, o Simão Schwartzman escreveu uma coisa sobre raça. Lembra disso? É um texto do Simão Schwartzman sobre as várias identidades raciais do Brasil, que ele, na verdade, tenta perpetrar aquela falácia de que o Brasil tem cento e tantos termos que identifica a raça e tal. No próprio texto dele, você lê e vê que, na verdade, as que contam são o que as pessoas falam, usam hoje em dia, que é branco, negro ou pardo, ou termos parecidos com pardo. Essas três categorias são as que dominam no Brasil mesmo. É porque, na verdade, se eu me lembro bem, 77 das categorias que apareceram nessa PNAD foram expressas por uma pessoa só. Uma pessoa, exatamente. Agora, o sujeito é presidente do IBGE, e deixar de falar isso quando ele fala que tem muita categoria é um pouco estranho. É um pouco vontade demais de festejar uma certa mitologia racial brasileira. E eu fiz umas continhas básicas para aquilo. Se você cruza tal, fica basicamente tudo. As pessoas falam que eu sou branco, as pessoas falam que eu sou preto, e as pessoas falam que eu não sou preto nem sou branco. É isso. A percepção racial brasileira, se você for generalizar, acho que é mais ou menos por aí. Bom, mas voltando à vaca fria. Aí, quando eu prestei, passei na Engenharia Elétrica da Unicamp. Por que na Engenharia Elétrica? Porque, assim, você escolhia, na Fulvestre, na época, o mais difícil, e aí, se você não passasse mais difícil, você podia se classificar nos outros. Eu pus a Engenharia Elétrica, era o mais difícil conseguir passar. E aí fiz Engenharia Elétrica, passei na Medicina também, mas preferi ir para a Unicamp, que era a melhor universidade, e fiz quatro anos de Engenharia Elétrica. Do terceiro para o quarto ano, eu resolvi mudar para Ciências Sociais pela seguinte razão. eu fiz um curso de Sociologia, da qual, inclusive, eu tenho contato com as aulas de Marx, tinha um professor bem marxista, que era um curso de Sociologia para Engenheiro, para Ciências Exatas. E aí eu me toquei, assim, ao final do curso, de tudo que eu li, sobre a minha sala do trabalho, o 18º Brumário, o manifesto e tudo mais, eu me toquei que a função do engenheiro, eu, assim, fui para a Engenharia porque gostava de ciência, tinha essa coisa de ser cientista, eu era moleque, sabe, essa coisa meio nerd, mas eu me toquei que a função real do engenheiro, na verdade, é servir de intermediário entre os proprietários, como você, dos meios de produção, para usar uma... do capital, para usar uma... Terminologia Marx. Terminologia Marx. Marxista, exatamente, é. Que era para ser de intermediário entre eles e a força de trabalho, ou seja, os engenheiros no Brasil eram gerentes de mão de obra, eu não queria ser aquilo, realmente não queria ser aquilo, assim, era uma coisa muito alienada para mim, para usar o termo marxista, porque eu acho brilhante a ideia da alienação do trabalho do Marx, é um negócio, é um conceito bem legal, apesar de não me considerar um marxista, mas é um conceito bem legal. E aí eu fui para as ciências sociais, porque eu resolvi que as ciências sociais eu estava para pensar. Nesse meio tempo, eu estava fazendo também política estudantil, me envolvi muito com política estudantil, depois fiz até, deu uma militada leve, assim, em partido, eu nunca fui muito de partido, entrei na política estudantil sem partido, inclusive. Mas aí fui para as ciências sociais, e aí estou aí até hoje, mais ou menos aí até hoje. Na verdade, entrei na ciências sociais, fiz o curso de ciências sociais na Unicamp também, e no final do curso de ciências sociais comecei a me interessar muito por filosofia política, na Unicamp, né? Aí eu, logo depois que eu arrepi a ciências sociais, passei, assim, dois anos sem estudar, aí entrei no mestrado de filosofia política na própria Unicamp, né? Aí fiz os créditos de filosofia política na Unicamp, e aí, quando, em 1995, eu prestei lá para um convênio que a Unicamp tinha, com a State University of New York, SUNY, em Albany, e fui aprovado. Então, eu fui para Nova York, para o estado de Nova York, fui morar na cidade de Nova York, e fiz um ano de curso, dois semestres em Albany. E aí, ao final desse ano, eu prestei lá mesmo, e passei em Albany e na CUNY, na City University of New York, que é na cidade de Nova York mesmo. Aí eu fiz mestrado e doutorado na CUNY, oito anos lá. Mas qual o impacto que essa experiência de Estados Unidos teve para você? Eu tenho ido muitas vezes aos Estados Unidos, e é para nós que temos um... Esse tipo de pensamento ligado às ciências sociais, ciências humanas, a gente está sempre fazendo uma comparação, né? E essa comparação acabou sendo o tema do meu mestrado, e agora o doutorado que eu estou finalizando, essa comparação de Brasil e Estados Unidos em relações de raça. Qual o impacto dessa vida nos Estados Unidos sobre as suas ideias, a sua percepção de mundo? Me tornei um cara muito americanizado, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito crítico aos Estados Unidos. Tem essas duas coisas. Pode parecer paradoxal ou não, né? Não só não. Inclusive, eu fiz minha tese de doutorado sobre o conceito de América Latina nos Estados Unidos. Então, eu explorei a maneira como os americanos percebem os latino-americanos e como eles definem a América Latina, e fazem uma ciência da América Latina nas ciências sociais da América Latina, na sociologia. Você era visto como latino-americano? Depende. Em alguns contextos, sim. É assim, brasileiro, às vezes, é visto como latino-americano, é visto como brasileiro. Eu, às vezes, por ser mais branco um pouco, e por falar o inglês quase sem sotaque, falo o inglês bem, sem pouquíssimo sotaque. Às vezes, passava desapercebido, às vezes, não. Às vezes, alguém queria me caracterizar de latino, já fui caracterizado como não-branco. Nova York é uma cidade muito... Então, por exemplo, pela primeira vez na vida, eu fui percebido num contexto social como não-branco. Isso é uma coisa interessante para uma pessoa, para viver essa pessoa. Uma pessoa que foi criada no Brasil, nascida e criada aqui, por ano com a vida inteira, entendeu? Quando você chega no lugar e fala, ah, quer dizer que esses caras não me consideram branco? Você começa a colocar a coisa em perspectiva, entendeu? Como é que esses conceitos, essas categorias foram construídas a partir de uma mesma matriz, mas foram construídas de formas diferentes em diferentes sociedades, com o significado. Vamos voltar a isso no segundo bloco. João Félio, você estava falando sobre a sua experiência nos Estados Unidos, uma experiência ambígua, as vagas formas como você é identificado. Eu, por exemplo, vou lá e me vejo como americano, enquanto eu estou calado, enquanto eu não falo muito, meu inglês também é bom, sou americano. Aí quando descobrem, mas aí eu já fico entrosado entre os negros americanos. É interessante essa experiência. Eu, no meu caso, assim, era... Assim, aquele tipo de coisa. É um pouco estranho, porque, assim, eu não era americano, obviamente. Nova York é uma cidade muito diversa, mas muito diversa, de uma maneira... Provavelmente a cidade mais diversa do mundo. Tem gente de tudo quanto é lugar, então tem muitos contextos diferentes, entendeu? Eu falo que você pode, um mês inteiro, almoçar e jantar comidas de países diferentes. Países diferentes, exatamente. Então, variava muito de contexto a contexto, essa coisa. Agora, é uma coisa interessante, porque em cada contexto você é uma coisa diferente. Então, por exemplo, tem contextos que ser brasileiro até é cartaz, se você está no meio de uns latinos, nos Estados Unidos, os brasileiros até têm, um brasileiro fazendo doutorado e tal, aí dependendo do contexto. Agora, tem uma coisa... Ao mesmo tempo, tem uma cidade muito dura, as pessoas se tratam muito mal. Então, assim, eu sentia, às vezes, preconceito dos brancos americanos, aqueles caras que são, assim, american, 100%, e também dos negros, porque eu não era negro. Então, eu vivia num bairro... Como eu não tinha, estudando, não tinha dinheiro para pagar aluguel para viver num bairro, assim, gentrificado, o que quer dizer branco, porque lá tem uma correlação entre raça e lugar de moradia. Moradia. Você sabe disso, né? É. Então, eu morava num bairro que era, assim, limite de um bairro negro, que estava passando por um processo de gentrificação. Imagina, processo de gentrificação é um processo de conflito social também. Porque, assim, as pessoas estão encarecendo os... Os senhorios estão encarecendo os aluguéis, as pessoas estão tendo que mudar porque não podem mais pagar. Aí, se mudam, assim, entra gente, geralmente, branca no lugar. Então, é um negócio estranho. Eu era muito maltratado pela vizinhança. Era um negócio bem tenso, bastante tenso. Em geral, lá, não é só os negros me tratavam mal. É duro. É uma cidade muito dura, muito dura. O ponto da vida cotidiana. Quando você vive oito anos no lugar, assim, você é do lugar já, né? Não tem muito... Você está acostumado todo dia. Então, você pega o metrô todo dia, era nossa, as pessoas no metrô, ninguém sorria. É triste. Está todo mundo cabisbaixo, olhando para baixo. Eu tinha momentos um pouco, assim, tive momentos de uma certa tristeza. Agora, é superinteressante desse ponto de vista. Você aprende a desnaturalizar essa coisa das identidades, principalmente dessas identidades coletivas, identidade racial, identidade cultural. E foi isso, então, que te atraiu para o estudo das questões raciais no Brasil? Na verdade, quando eu estudei o conceito de América Latina dos Estados Unidos, eu notei que o homem latino-americano é percebido pelos americanos de acordo com três coisas que eu chamo de núcleos semânticos, oposições semânticas, três núcleos semânticos de oposição. Um dele é cultural. E é uma coisa que o Poselec chama de par de conceitos, contra conceitos assimétricos. Porque, assim, o americano nomeando um outro que ele imagina ser o oposto dele. É essa que é a operação lógica feita o tempo todo. Então, assim, do ponto de vista cultural, o latino-americano é definido como católico, atrasado, feudal. Eu estou dizendo isso, inclusive, baseado nas coisas que a ciência social americana produzir sobrevete a latina. Autoritário, patrimonialista, patriarcalista, machista, personalista, aí vai. Tem listas de adjetivos negativos. Ao passo que o americano é moderno, é protestante, é capitalista, é universalista, aí vai todos os predicados positivos. Existe uma percepção que é temporal. Os Estados Unidos é moderno, é desenvolvido, é maduro. O latino-americano é atrasado, é poeril, é subdesenvolvido. Então, tem elementos temporais também. E é sempre assim, o outro é o contrário de mim mesmo. E é muito claro nos textos. Eu sou referência, o positivo é a negativação disso, ele é o posto, se você quiser. E tem o elemento racial. Então, tem o elemento cultural, temporal e tem o racial. O racial é assim, eles são não-brancos. Nós somos brancos. E é interessante isso, porque você lê nos textos essa construção do americano como sendo branco, como falando de um lugar de branquidade e olhando para aquele lado. Esses caras são não-brancos, são misturas de negro com índio, com português, que também já não é branco, espanhol, que também não é branco. Então, você vê que isso é uma coisa muito presente na percepção da América Latina. E é um discurso que pode até ser feito por um negro americano, entendeu? Ao se definir como americano contra o latino-americano. Está entendendo alguma coisa? É um outro da América. Você mudou a sua perspectiva sobre a questão de raça no Brasil voltando aos Estados Unidos ou ela se manteve? Olha, eu, na verdade, vou ser sincero para você. Quando eu voltei para o Brasil, eu não queria estudar raça. Meu projeto, não queria não. Meu projeto inicial não era estudar raça. Só que no UPEG, quando eu entrei, eu precisei fazer um projeto de política comparada e não de teoria política, que era o que eu mais fazia. Aí, como o debate sobre as cotas estava começando, eu resolvi estudar aquilo. Como eu já tinha estudado coisas que diziam respeito à questão racial para a minha tese de doutorado, aquilo era uma zona proximal, uma coisa que eu tinha interesse também, intelectual. Então, eu falei, pô, legal, vou estudar isso. Porque também tem um ponto de contato com algo que eu estudei muito, que é a teoria política. Teoria da justiça, teoria política. Eu escrevi vários textos sobre teoria política e ação afirmativa. Inclusive, está para sair um livro meu sobre isso. Ou seja, como justificar as políticas de ação afirmativa? Que tipo de justiça a gente está fazendo, se é que a gente está fazendo justiça, quando a gente aplica políticas de ação afirmativa? Então, esse tipo de pergunta foi as primeiras perguntas que eu quis responder. E aí, eu comecei a estudar política de ação afirmativa e, assim, eu preciso confessar para você que eu não era a favor de política de ação afirmativa logo que cheguei no Brasil, porque eu tinha tido uma experiência com política de ação afirmativa no meu departamento que era meio estranha. Eu tinha um... O diretor do departamento era um ganense, um professor que era de Gana, Ofwate Kojo. E ele era um cara todo, assim, figurão, então, gente boa até. Só que ele, assim, só dava bolsa do departamento basicamente para os africanos, os protegidos dele. Então, tinha uma ação afirmativa e lá nos Estados Unidos, por mais que pareça, as pessoas, não, nos Estados Unidos tudo é, assim, sério, tal, não sei o que lá, é tudo sério, tudo mais, mas tem várias coisas que são muito monocráticas nos Estados Unidos também. Por exemplo, a descrição que um diretor de programa tem para distribuir essas coisas é muito grande. Então, eu achava meio sacanagem, porque eu também não tinha dinheiro, era latino-americano naquele contexto, muitos daqueles africanos vinham de famílias de elite africana, como ele mesmo, ele era um cara realeza, eu fiquei sabendo, realeza não, mas era uma obreza, digamos. Aí eu falei, pô, sacanagem, eu era meio assim, tinha um certo bode. Agora, cheguei no Brasil, quando eu comecei a ler a cobertura do jornal sobre a ação afirmativa e as posições das pessoas sobre isso, cara, eu mudei assim, acho que em duas semanas. Porque assim, eu vi quem estava a favor, quem estava contra os argumentos do lado, argumento do outro, e falei, não, não é possível, isso daqui eu sou a favor, não é possível. Porque eu era um cara de esquerda, tem que estar na questão, acho que assim, é fundamental a orientação ideológica, o termo ideológico é meio pejorativo, mas é assim, é orientação política. Eu realmente acredito que as pessoas são, na média, muito parecidas umas casas. E eu acho que todos os sistemas sociais que produzem esse tipo de desigualdade que é injustificável, assim, eles devem ser corrigidos, a gente tem que fazer agora mesmo as coisas. Está entendendo o que eu quero dizer? Assim, se as pessoas são, na média, iguais, entendeu? Ou seja, não tem critérios tipo gênero, raça ou etnia, pode dizer, ah, não, aqueles lá são muito superiores, por isso que ele não deve dar recurso para ele. Eu não conheço nenhum desses, até hoje não provaram nada disso, muito pelo contrário. Então, qual a justificativa para as pessoas terem oportunidades tão desiguais? Acho que isso tem que ser, então, isso eu acho que é uma posição de esquerda. Agora, esquerda no sentido mais iluminista do termo mesmo, não é, não precisa ser marxista, pelo contrário. Porque muitos marxistas, a maioria dos marxistas são o contrário. não, e aí vem aquelas perversões do iluminismo também, aquelas coisas assim, ah, não, mas o universalismo da lei está acima de tudo, que é uma coisa muito perversa, é uma coisa que aflige muito as pessoas de carreiras jurídicas, que eles sempre pensam na norma acima, na norma escrita, na norma positivada, acima da norma moral, ou seja, do princípio moral, esse sim precisa ser justificado racionalmente. Então, assim, não existe justificação racional para ter esse tipo de desigualdade, nem de resultado, nem de oportunidade. Então, as políticas afirmativas podem ser uma coisa justa. Como a gente vai fazer, a gente pode discutir as várias maneiras de fazer o que é mais eficaz, o que não, tal, assim, é aberto, não é mais aberto, tem possibilidades diferentes. Agora, toda aquela conversa com as pessoas, não, porque vai quebrar com a universalidade, como quebrar com a universalidade se você vai produzir mais igualdade, se a ideia é produzir mais igualdade, então está valendo, entendeu? Fala. Você não, você se transformou num grande defensor dessas políticas, você tem muita coisa escrita, essas ações. Como é que você avalia o resultado obtido mais ou menos nesses quase 20 anos de aplicação dessas políticas? Olha, Medeiros, eu acho que dificilmente poderia ser melhor. É uma das coisas mais fantásticas que ocorreram nesse país nos últimos anos. assim, eu fiz um estudo, eu fiz um estudo, eu fiz um estudo... Eu dou a paisagem humana das universidades públicas. Nossa, eu fiz um estudo ano passado, participei do estudo, tive o privilégio de participar do estudo como analista, um estudo feito das federais que entrevistou, foi um server com 400 mil respondentes de um total de 1 milhão e 200 mil alunos nas federais. Cara, o perfil das federais hoje em dia é um negócio inacreditável, inacreditável. Assim, a maioria negra, o contingente de gente que a família ganha tem dois salários mínimos, dois salários mínimos e meio, eu acho, é o maior. É impressionante, houve uma redistribuição de oportunidades brutal no Brasil, brutal. E isso vai ter consequências para o futuro, a gente está vendo o começo disso aí. E eu acho que teve também outras consequências que é uma juventude muito mais consciente da questão racial, infelizmente, por outras razões, menos conscientes da questão social. Mas... Nada é perfeito. É, mas isso não quer cancelar uma coisa a outra, quer dizer, é importante as pessoas. Eu acho que é impressionante, realmente, eu não imaginava que ia dar tão certo. E você viu os reflexos disso, por exemplo, tanto nos textos publicados nos jornais, nos debates na televisão, claro que isso se acentuou depois do assassinato lá do George Floyd em Minneapolis, mas isso já vinha acontecendo há alguns anos. Modelos negros nas revistas de moda, quer dizer, isso se tornou algo... E a atuação das empresas, algumas empresas, agora esse caso do Magazine Luiza, não é? Interessante como as empresas estão aderindo a esse programa de diversidade. Viu, Medeiros? A gente produziu recentemente um estudo no Gema sobre propaganda de revista e essa coisa de modelos e tal, não sei o quê. O progresso aí é menor do que a gente imaginava quando a gente foi contábil. Ainda tem muito essa coisa de usar modelos negros em coisa de moda, tem muita estratificação funcional estranha e racista em branquitude, sabe? Tipo, propaganda de carro só tem homem branco, ainda rola muito disso. A democratização nessa área é menor do que a gente pode... E tem uma coisa também que é o seguinte, muito da inclusão de negros em propaganda era em propagandas públicas, particularmente dos governos de esquerda, entendeu? Então, a gente precisava dar uma atualizada para ver se não mudou isso agora. mas, dito isso, eu acho uma coisa impressionante de mudança. Eu acho que houve uma mudança geral da sociedade brasileira de aceitar a questão da desigualdade racial como um problema que algo tem que ser feito. Bom, primeiro as cotas, as cotas no começo dos primeiros serviços, a maioria da população era o contrário. Por isso, era um favor de social e para negro era o contrário. Mudou isso. Hoje em dia, eu acho que a maioria inclusive é favor de cota para negro. mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, outro dia eu ouvi na Globo News rolou uma conversa sobre, eu não me lembro se era o George Floyd ou sobre cotas, é uma coisa sobre raça à noite. O Demetrio Maioli estava lá. Para você ter uma ideia, assim, passaram o microfone para quatro, porque sigam aquele bom de comentarista, todos falando a mesma coisa, mas assim, passaram para quatro deles, inclusive duas mulheres, uma Flávia, Flávia Oliveira, chama? Flávia Oliveira. Que é negra, então todos defenderam, os brancos e ela defenderam as coisas. Chegou na hora dele, ele ensaiou fazer, vou voltar àquela baboseira que ele sempre fala, ensaiou, falou um pouco, aí passou para outro, você sabe que ele derrubou, eu acho que ele derrubou a própria conexão, não voltou mais. Eu vi, eu vi isso, ele sumiu, ele sumiu. Sendo isso, cara, eu falei, caramba, eu pensei que eu não fosse viver para ver um negócio desse, na Globo. Ele fugiu. Você entende, porque a Globo, o nosso estudo mostrou, a Globo foi o centro da reação, Ascópolis. Aquilo foi capitaneado pelo Globo, pela Alicamel, esses caras, isso é uma militância forte. Revista Veja também. Revista Veja também. E mudou, a Revista Veja publicou uma matéria um tempo atrás, sim, somos racistas. Era um pouco batendo na ligada. Você viu aquilo? Não, é uma mudança impressionante mesmo. E eu acho que tem outra coisa também, você vê assim, os sinais são vários, mesmo o Bolsonaro, com essa agenda dele de direito, uma agenda super retrógrada, tal, ele não tem coragem de tocar nesse assunto. Você lembra que, antes de ele virar presidente, ele até ensaiou falar umas bobagens nesse âmbito, falou umas coisas contra quilombolas, de vez em quando falava contra as costas, mas os caras não tocam nisso. Eu acho que, assim, eles reconhecem que essa é uma questão que não dá para encarar, entendeu? Da tamanha legitimidade que ela adquiriu. Fazer isso é dar o tiro no pé. João, a gente queria muito mais conversar com você, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu quero agradecer pela sua participação e acho que a gente pode marcar uma outra para dar continuidade a essa conversa, porque é muito rica, tem muita coisa que a gente pode explorar aí. É só chamar, Medeiros, será um prazer. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.